Olá, consultorias! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nesses dias nós estamos falando sobre os cuidados nas etapas do processo de manipulação de alimentos. Já falamos sobre recebimentos, sobre armazenamento, sobre pré-preparo e preparo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a etapa de exposição do alimento. Aquele momento que o alimento está exposto no buffet ou até mesmo na cozinha aguardando a montagem do prato. Quais são os cuidados que nós temos que ter nessas etapas? Se você não assistiu os nossos meio-dias anteriores, onde nós falamos sobre esses assuntos, estão salvos aqui, tá? Então dá uma olhadinha aqui que você vai encontrar, tá? Cuidados no recebimento, no armazenamento, no preparo e pré-preparo, está tudo aqui disponível para vocês assistirem, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Poliana, Mozart, Carol, Andréa, Rogério, Dora, Caterine, Maria, Nutrielana, eu acho, Eliana. Eles botam os nomes difíceis, gente. Fugimaravilha, Nutrimaria, Valquíria, Samara, Moumou, Moumousse, Congelados, Vanessa, Jana, Socorro, Cíntia, Gisele, Ateza Arquitetura, Cristina Leite, Júli, Nivson, Thaís, um ótimo dia para vocês, uma ótima sexta-feira, bom almoço. Vamos falar, então, sobre esse assunto tão importante, os cuidados durante essa etapa. Essa é a etapa final, tá? Do processo de manipulação. Então a gente recebe, armazena, pré-prepara, prepara e oferece o alimento para o cliente, tá? Ou distribui, no caso de empresas que fazem entregas e tudo mais, né? Entregas em massa, né? Por exemplo, um restaurante industrial que faz marmitas para uma obra, para uma indústria, tá? E aí, gente, essa etapa que o alimento, ele está disponível para o cliente consumir é uma etapa que requer bastante cuidado também, por quê? Porque nós não teremos mais nenhum tratamento térmico, por exemplo, para minimizar ou eliminar micro-organismos, entende? Então a gente não pode expor esse alimento a nenhum risco, porque ele está ali para o consumidor ali pegar e comer. E aí, se esse alimento, ele está contaminado, não tem mais nada que a gente possa fazer. Não que a gente pudesse fazer nas outras etapas muitas coisas, mas, por exemplo, uma carne que vai ser assada, ela vai ter uma minimização de micro-organismos ali acontecendo durante o assamento, né? O alimento foi mantido sobre uma refrigeração, a gente está controlando ali, né? O crescimento microbiano. Mas depois que ele vai para a exposição, que ele vai ficar disponível para o cliente, a gente tem que manter esse cuidado de crescimento microbiano principalmente, tá? Então o alimento está exposto num buffet, a gente tem que trabalhar com utensílios individuais para evitar a contaminação de um alimento para o outro. É importante que aquele buffet tenha aquela barreira de vidro que desce assim até cobrir um pouco os alimentos expostos, porque isso impede, afasta mais o cliente daquele alimento, principalmente a parte de cabeça, como saliva, se ele está conversando com alguém, até cabelo, né? Tem alguns locais que inclusive entregam um lacinho de cabelo para as mulheres quando elas entram. Não sei se vocês já presenciaram isso em algum lugar, mas aqui na minha região tem isso. Eles dão um lacinho para a mulher, fica até na entrada assim, uma cestinha com um lacinho para a mulher amarrar o cabelo antes de ir para a região do buffet, tá? Então na porta já tem, você amarra e você vai lá para o buffet com o cabelo amarrado justamente para não ter essa queda. Alguém já viu isso? Dessa questão de amarrar o cabelo? Tem alguns locais aqui na minha cidade que tem isso. Interessante, né? O buffet está, o estabelecimento está cuidando do próprio buffet, já pode ter tido problema com o cabelo de cliente na comida e decidiu, ó, por que a gente não faz isso para evitar, né? Uma mulher com cabelo preso, a chance de cair é menor, né? A gente está tendo algum tipo de controle nesse sentido, porque, né? Muita gente que entra e sai ali, né? E tem contato com o alimento. Uma outra questão é o equipamento estar em bom estado de conservação e funcionamento para manter esse alimento seguro na temperatura que a gente precisa, né? Para os quentes acima de 70 graus, para os frios abaixo de 4 graus e isso ser conferido durante a exposição. Então, cada duas horas pelo menos, se for possível, né? Uma pessoa ir lá e aferir a temperatura para saber se realmente os alimentos estão nessa temperatura segura, né? Por que, gente? Como eu falei, não tem mais nada que a gente possa fazer, o alimento já está exposto. A única coisa que a gente pode fazer é controle de temperatura. O controle de temperatura que vai garantir na exposição a segurança do alimento, porque vai controlar crescimento microbiano. O alimento quente ou o alimento frio, são alimentos que estão em temperaturas que não dão as melhores condições do micro-organismo se desenvolver. Alimento em temperaturas ambiente é o ambiente ideal para o micro-organismo se desenvolver e rapidamente, né? Outra questão importante é os cuidados ali com reposição, né? Fazer essa reposição também com muito cuidado para não ter nenhum tipo de contaminação nessa etapa. Então, acabou o arroz, vou trocar a cuba, trago uma cuba, já coloco a cuba, já sai da cozinha quente, porque o banho-maria, ele mantém a temperatura. Ele não está ali para fazer o alimento ficar muito mais quente. Ele vai manter a temperatura desse alimento, que já deve vir quente da cozinha, né? Então, o importante é que ele mantenha esse alimento nesse período de exposição. Então, são cuidados que a gente vai ter que ter, né? Evitar, por exemplo, plantas, ornamentos perto dessa área, né? Pode ter planta no salão, mas não perto da área onde os alimentos estão. Vocês já devem ter visto também alguns restaurantes que em cima do buffet colocam uns vasos, umas orquídeas e não pode. Por quê? Porque acumula sujidade, atrai insetos bem em cima da área onde o alimento está, né? Poeira. Então, não é o ambiente ideal para ter plantas e ornamentos ali. Ali é para realmente proteger o alimento de contaminação. É uma barreira, né? Que a gente consegue ter minimamente ali para evitar que caia qualquer coisa no alimento. Então, não dá. Não dá para colocar tipo de objeto em cima. A área de cobrança, né? Do pagamento do prato pelo cliente deve ser separada também dessa área de onde o alimento está sendo exposto. Justamente para não ter nenhuma contaminação vinda disso para o alimento. Então, como eu disse, ele está ali disponível para ser consumido e ele está exposto a qualquer tipo de contaminação. Então, temperatura, o equipamento funcionando adequadamente, a questão dos pegadores individuais, a questão de cuidado na reposição, a barreira, não ter ornamentos ali nessa área. São medidas que a gente pode adotar para evitar qualquer tipo de contaminação nesse momento. Lá na cozinha, no prato alacate, o que eu posso fazer? Controle de temperatura também. Já não vai ter ornamentos, não vai ter contato com o cliente mesmo. Então, controle de temperatura é o maior cuidado que a gente vai ter quando está na cozinha. Porque o arroz está pronto, o feijão está pronto, o molho está pronto. Toda coisa que a cozinheira vai fazer é finalizar o prato. Vai fritar uma batata, vai grelhar uma carne, né? E aí, ela monta o prato do cliente, montar uma salada, entregar o prato para o cliente. Então, o higiene das mãos sempre é importante a gente falar para a montagem do prato do cliente e também a questão de controle de temperatura, né? Porque esse controle de temperatura vai garantir que esse alimento vai para o mesmo do cliente a temperatura segura para que ele possa consumir tanto o alimento quente como o alimento frio, tá? Então, a gente já falou aqui de recebimento, de armazenamento, de pré-preparo, de preparo. Agora, falando também sobre essa etapa de exposição, é muito importante ter atenção e ter cuidado para que em toda a cadeia o alimento esteja seguro. A gente não perca essa segurança e essa qualidade no decorrer do caminho, porque são muitas etapas. O alimento passa, né, de uma matéria-prima para uma refeição. Então, ele passa por um processo de transformação, né? E deixa de ser uma fruta para ser um doce, deixa de ser, né, algo cru para algo pronto e essa transformação deve ser feita com segurança, deve ser feita com todos os cuidados necessários para que a gente minimize riscos de contaminação, garanta alimentos seguros, de qualidade para o consumidor e a gente evite surtos alimentares ou exceções medidas por alimentos, que, né, faz tão mal aí para a nossa população, para os consumidores, não só na questão de sua saúde em si, mas do seu bem-estar. Algumas dessas doenças são graves, a gente sabe que algumas doenças podem levar a pessoa a óbito. Então, é um cuidado, gente, que vai desde o começo e tem que ser conduzido até o final. A gente não pode relaxar no meio desse caminho, a gente não pode permitir que contaminações aconteçam. A gente precisa garantir que esse alimento, da maneira que ele entrou seguro, ele chegue na mesa do cliente seguro também. E para isso, todos os cuidados que a gente falou aqui, claro, cuidados específicos aí na cozinha que você está, devem ser tomados para que a gente minimize falhas, a gente minimize erros, minimize doenças e minimize surtos alimentares, tá? É a sua responsabilidade como consultor, como profissional da área de alimentos, levar esse conhecimento, essa informação para dentro da cozinha, treinar as equipes, fazer os pops, as planilhas, os controles, supervisionar o trabalho deles, orientar, sabe, direcionar, porque nós somos profissionais que têm esse conhecimento, que têm essa informação e que pode levar para eles, para que eles possam aplicar e a gente ter bons resultados nesse sentido.